Começando mais um Fala Fiel com o comentário do Douglas, vai Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, rumo a todos os títulos, é isso aí Douglas, vai Corinthians. Comentário do João Joaquim, boa tarde nação corintiana, priorizar a Copa do Brasil sim, mas o brasileirão não pode ser deixado de lado por completo, um salve aí para os corintianos de Mauá. Comentário do Nova Música, o time mais invejado do mundo, não tem erro, é o Corinthians, concordo Nova Música, é nóis. Comentário do Bueno, o que vocês acham do projeto do Corinthians de ampliar a arena, eu acho que seria sinistro, seria excelente Bueno, tanto para o Corinthians que iria aumentar a arrecadação, tanto para a torcida que poderiam ter ingressos mais baratos. Comentário do Renan, se jogar com a escalação do último jogo não tem para ninguém, bora Coringão. É isso aí Renan, comentário do Rogério Carvalho, sou totalmente contra colocar o time titular, principalmente Renato Augusto e o playboy da Fiel. O Rogério se referindo ao jogo contra o Fortaleza, e na sua opinião, time titular ou time reserva contra o Fortaleza? Comente aí. Comentário do Adilson, corintiano não tem medo de ninguém, quero pegar logo o Flamengo na final e nos vingar da eliminação da liberta, que é Corinthians. Boa Adilson. Comentário do Alexandre, Corinthians vai ficar entre os quatro primeiros no Brasileirão, e vamos em busca da Copa do Brasil. Esse é o pensamento Alexandre. E aí Fiel, qual o seu palpite para Fortaleza e Corinthians lá no Ceará? Deixa aí nos comentários. Lembrando que os créditos da programação da ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!